E aí pessoal, beleza? Rima Slogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá reagir a Prado vs. Chamuel. Então bora lá. Bravo, 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 batalha insano rapaziada. Insano, insano, fatágico do Samuel, fatágico do Samuel. O Samuel é muito bom o jogo. Insano, insano. Insano, insano rapaziada. Fatality do Prado, né? O Samuel também tá arrumando muito. O Samuel viu, né? Hoje eu já jogo tempero aqui, que eu sou MC, que eu tipo acudir inteiro. Você é muito melhor que meu caminho, só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Tudo que eu de verdade eu venho fazer a rima high, eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro. Grabo, bravo, bravo. Insano, batalha insano. Prado vs. Chamuel, rapaziada. Eles estão no jogo valendo aquele que hoje eu deixo vocês e só que...